Olha só que tremendo som que você encontra aqui na São Caetano, aliás tem vários aqui da Aiva, vocês tem todo o lançamento Gabriel? A minha é completa, inclusive os lançamentos com áudio e vídeo completo da Aiva em preços especiais em até 16 vezes Então já vamos começar a passar para o pessoal uma ideia deste Aiva aqui Esse lançamento é o modelo 2 de 200 com CD Carrossel para 3 discos, controle remoto total, duplo deck, auto reverse, promoção especial, está saindo 1.300 ou 6 de 235 e o seu usado vale dinheiro na troca Vale dinheiro na troca aqui na São Caetano, agora vocês receberam também este outro lançamento que vale a pena comentar Esse é o V3000, nós desafiamos no preço ele, tá? Esse aqui está saindo com CD Carrossel, 3 discos, controle remoto, duplo deck 880 ou 6 de 159 Tá barato, Gabriel, bom o preço, não, e olha, na semana passada eles fizeram o maior sucesso, venderam adoidado, né? O que tinha foi embora, olha, filmadoras também, Jana, promoção especial, em 4x sem juros ou planos em até 16x e quem comprar aqui ganha Duas fitas de presente e uma nota fotográfica Ah, vamos mostrar, onde é que estão as fitas? Se você tiver uma filmadora pequena, você vai levar duas fitas como esta aqui, mais a máquina fotográfica Se você tiver a filmadora grande, você vai levar a fita como esta aqui, mais a máquina fotográfica de brinde O que você vai dar de preço agora, Reciver? Olha aqui, olha, a linha para home theater completo, nós temos também, inclusive o projeto que nós montamos Esse aqui é um Reciver JVC, novo, é um modelo 516, 5 canais, promoção especial em 7x ou, olha, 700 reais ou 4 de 175 sem juros Mas está muita moleza aqui na São Caetano, você encontra de tudo um pouco, o seu equipamento usado vale como forma de pagamento E vamos ainda agora para finalizar a linha de game também, mostrar agora a TV A TV da Eru, 14 polegadas, com garantia, controle remoto total, com entrada de áudio e vídeo e pau MNTSC 360 reais ou em 5x sem juros, o primeiro cheque para 15 dias ou planos especiais em até 16x Então vem aproveitar, eles vão abrir no domingo até as 4 horas da tarde E o endereço... Endereço até as 19, sábado até as 18 Endereço, rua Silva Bueno, 1225 Nipiranga E o telefone é 915-7888 Liga e corre informações São Caetano